Fala aí, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Rodrigo Bicudo, sou profissional de educação física e sou criador do programa Bora Correr e hoje eu tô aqui pra responder a pergunta da Antônia, que me perguntou especificamente sobre hérnia de disco. Ela falou assim, Rodrigo, eu tenho hérnia de disco, eu posso me tornar uma corredora de rua ou eu vou piorar a minha coluna se eu começar a correr? Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Bom, Antônia, o fato de você ter uma hérnia de disco, só pra esclarecer pra quem não sabe o que é uma hérnia de disco, a gente tem lá os nossos discos na nossa coluna e entre os discos a gente tem os nossos, tem os discos na coluna, no meio da nossa coluna, tá? Não vou explicar fisiologicamente pra não ficar uma explicação chata nem muito técnica, mas o fato é, um desses discos que tava aqui, entre as suas vértebras, ele hérniou, ele saiu, ele teve uma extrusão, então ele não existe mais. Ou seja, você não tem mais esse amortecedor. Vamos chamar de amortecedor? Os discos tem lá entre as vértebras, então rolou uma hérnia, você não tem mais aquele disco. Já era. Não volta mais, não regenera, né? Então assim, você já tem isso instalado em você, não é que, eu não sei como que isso foi gerado, como foi causado, enfim, não vem ao caso, o fato é que você tem uma hérnia, tá bom? Como é que você faz pra poder correr? Pra poder se tornar uma corredora que é o seu sonho? E a minha resposta é sim, com ressalvas, né? A gente costuma usar na educação física e em outras áreas também, a gente usa muito o termo depende. Depende. Então, de que depende você se tornar uma corredora e não prejudicar a sua coluna? Depende exclusivamente de você fazer fortalecimento muscular para os seus paravertebrais. Claro, para os seus abdominais também, mas para os seus paravertebrais. O que são os paravertebrais? A musculatura que vai atrás da sua coluna. Tem o abdômen que vai na frente, tem os paravertebrais que vão atrás. Ou seja, a sua coluna precisa estar muito forte para você não ter, não sofrer com os impactos da corrida. Claro que a corrida é um esporte de impacto e não é só a coluna que precisa estar forte. São todos os músculos do corpo, os músculos da coxa, do tornozelo. Ou seja, você para absorver bem o impacto na corrida, eu sempre falo, você tem que ter uma corrida o mais silenciosa possível. Aquela corrida ninja, que você corre e ó, não dá nem para ouvir que eu estou correndo. Ó, vou correr fazendo barulho, estou fazendo barulho, certo? Agora eu vou correr ó, absorvendo o impacto. Eu estou correndo e não estou fazendo nada de barulho. É assim que você tem que correr para absorver esse impacto, para não gerar mais ainda impacto, literalmente, na sua coluna. E aí você prejudicar ainda mais a sua coluna. Porque a corrida vai ter impacto sempre. Então você tem que usar a sua musculatura, tem que reforçar esse alicerce todo que você tem. O que a gente chama de musculatura do core, né? Abdômen, glúteos, paravertebrais. No final desse vídeo eu vou te colocar dois exercícios práticos. Eu vou tirar lá do meu programa, que tem um programa chamado Bora Fortalecer. Musculação para corredores, tem mais de 150 exercícios. Tem toda a parte teórica e tal, conceitual, sobre musculação, sobre fortalecimento, voltado para a corrida de rua. Então, nesse vídeo você vai ter dois bônus, dois exercícios sobre fortalecimento muscular, que vai ajudar quem tem hérnia de disco, não vou dizer prevenir, mas fortalecer realmente, preparar mais o seu corpo para o impacto da corrida. Então, um exercício é o que eu não sei o nome técnico que algumas pessoas não, eu chamo de Superman. Então você vai vendo a explicação ali. E se você vier falando referências a outros vídeos, aos exercícios, saiba que eu tirei do contexto, aqueles exercícios fazem parte de um treinamento completo. Então se tiver alguma coisa que eu fiz referência, algum treino e tal, não vai achar que eu estou viajando não. É só a explicação do exercício, só para você entender, tá? Só estou contextualizando. Então um deles é o Superman e outro deles é a prancha abdominal. Os dois exercícios vão fortalecer paravertebrais e abdominais. Quer ver? Solta os dois vídeos aí. Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício que a gente apelida aqui de Superman. Tem alguns lugares que chamam de perdigueiro e eu não sei como vocês chamam em outros lugares do Brasil ou do mundo, mas tranquilo, o nome é o que menos importa. Não existe uma padronização de todos os nomes. Eu falei isso lá na teoria da musculação para você. O nome é o que menos importa. O que importa é a execução, os músculos solicitados. É um exercício que vai trabalhar bastante paravertebrais, bastante o core, vai trabalhar paravertebrais lombares, vai trabalhar paravertebrais torácicos, vai trabalhar glúteos. No treino geral 1, eu te passei um exercício de paravertebrais que era na lombar, numa máquina específica de hiperextensão. E agora a gente vai fazer solo, vai fazer livre, só com o peso do corpo. A variação que a gente pode ter, é claro, é com pesos, segurando um peso na mão, colocando tornozeleira ou aumentando o tempo de execução. Mas vamos começar do jeito tradicional, simples. Eu sugiro você tentar fazer 20 segundos de cada lado. Pô, eu não consigo 20, eu consigo 10 segundos, tá bom? Depois você aumenta para 15, para 20, até chegar em 30 segundos de cada lado, por exemplo. E como é que a gente faz isso então? Vamos para a prática? Você vai ficar em quatro apoios. Joelhos apoiados, braços apoiados no solo. E aí você vai fazer uma extensão do quadril e do joelho. Primeiro eu estende a perna, perna reta. Só de eu ficar nessa posição, já contrai meu glúteo. Se eu estou fazendo uma extensão do quadril, o glúteo já está contraído, só de eu ficar assim. E aí, para dificultar um pouco mais o exercício, você vai fazer uma elevação do braço oposto. Então, ó, subi a perna direita, vou subir o braço esquerdo. E aí eu permaneço. Cabeça alinhada, não é para olhar para cima, nem para abaixar a cabeça. Cabeça alinhada, como se estivesse olhando para frente. Ó, para baixo. Terminei lá o tempo, 20 segundos. Por exemplo, vou e troco. Primeira extensão do quadril e do joelho. Equilíbrio e vou parado. E fico, permaneço. Cronométro do tempo, termina. Você está vendo eu paradinho? Porque eu já estou acostumado a fazer, mas se você vai fazer a primeira vez, é normal ficar assim, achar que vai cair e tudo mais. E toma cuidado, porque, ó, tem gente que estende esse braço e quer equilibrar com o outro. Aí você não consegue com o mesmo lado, tá? Então, ó, presta atenção. De novo, se eu subir a perna esquerda, eu tenho que subir o braço direito, é o braço oposto. É em X. Se eu subo a perna esquerda e tentar subir o braço esquerdo, é mais difícil. A chance de eu cair é muito grande. E pode causar até um acidente. Então, não há ideia. Então, ó, sobe uma perna, sobe o braço e permanece. Quando eu vou fazer na prática, eu vou fazer bem na prática aqui para vocês. Ó, quando eu estou aqui na academia e vou fazer esse exercício, eu tiro o meu relógio. Eu coloco aqui, ó. Aí, agora a dica prática é da prática, ó. Coloco o meu relógio aqui na frente. Por que eu não vou estar olhando para baixo? Como é que eu vou cronometrar o tempo? Se o relógio está no pulso, né? No punho. Estou aqui, ó. Estendi. Não começo a marcar o tempo ainda não. Só a hora que eu estiver com o braço. Aí, ó. Valendo. Aqui eu estou vendo o cronometo. Eu conto. Vejo quanto tempo deu. Vou ficar aqui 10 segundos. De cada lado. Ó. 10 segundos. Beleza. Troquei o lado. Estendi a perna. Quando eu subi o braço, está valendo. Meu cronometo estava ali em 7 segundos. Eu vou até 17 segundos. E vamos embora. E estou aqui. Está contraindo tudo. Beleza. Terminei. O que você pode fazer para dar um intervalo? Alonga. Descansa. Joga o quadril lá para trás, ó. Você compensa a lombar. Descansa aqui, ó. Respira. Baixa a cabeça. Pode descansar lá 30 segundos. No máximo um minuto. Vai de novo. Estende. E vai. E aí você dá a sequência no meu que eu chamo de Superman. E você pode dar o nome que você quiser. Mas quando eu falar de Superman, esse exercício é muito bom para paravertebrais. Vamos para o próximo exercício. Vamos para o prancha. Então o primeiro exercício é a mesometria. A prancha a gente costuma fazer por tempo. Então, na prática, cronometra o tempo que você vai fazer. Tá bom? Ou olhando no relógio. Ou colando no relógio na frente. Eu quando vou fazer o prancha, vou até mostrar para você como eu faço na prática. Do jeito que eu faço o Superman. Que eu já mostrei em outro vídeo. Eu coloco o meu relógio aqui na frente, ó. Exatamente assim. Esse aqui é o Rodrigo treinando, tá? Eu vou lá, coloco o meu relógio. E vou fazer uma prancha. Após dois cotovelos no solo. E vou e marco o tempo. É o que eu vou fazer, ó. Retinho, parado. Respirando. Por exemplo, vou ficar 30 segundos. 40 segundos. Um minuto. Você fica aqui, cronometrando no relógio. Essa é a postura. Não é para subir o quadril. Não é para descer o quadril. É parado, retinho. Contrai coxa, contrai glúteo, contrai lombar e contrai abdômen. Então é isso. Terminou. Esse aqui é o prancha. Bom, esses exercícios vão ajudar você a fortalecer mais ainda a sua coluna. De novo, a corrida tem impacto. A corrida não usa só a coluna. Tem que fortalecer joelho. Tem que fortalecer tornozelo. Tem que fortalecer membros superiores. Então, faça exercício de fortalecimento muscular. Por isso que eu criei o Bora Fortalecer, que é para ajudar as pessoas que têm interesse em ter um fortalecimento. Não sabe como treinar musculação. Não sabe como fortalecer o corpo. A gente criou o Bora Fortalecer. Na descrição desse vídeo, o link lá do Bora Fortalecer, se você quiser conhecer, se inscrever, fazer parte. Está super convidado, super convidado. Mas o mais importante desse vídeo é que sim. A resposta da primeira pergunta. Eu posso praticar a corrida de rua tendo hérnia de disco? Sim. Com as devidas ressalvas. Com o devido fortalecimento muscular. Com o devido cuidado. Com a devida técnica de corrida. Com uma corrida mais silenciosa. Se você, por acaso, está acima do peso. Tem consciência que está acima do peso. Cara, faz uma reeducação alimentar. Conversa com o nutricionista. Perde peso. Fica mais leve. Consequentemente, você vai ter menos impacto. Tem gente que tem hérnia de disco de bobeira. De preguiça. De sedentarismo. De estar acima do peso. Então, cara, vai se cuidar. Cuida da saúde. Cuida do seu corpo. O seu corpo, vou falar uma coisa meio filosófica, mas o nosso corpo é nossa casa. A gente precisa cuidar dessa casa. Precisa deixar essa casa bonita, limpa, organizada, higienizada. Fazer a manutenção, né? Você não faz manutenção na sua casa? Pô, quebrou alguma coisa, sei lá, na sua cozinha, no seu banheiro. Você vai lá fazer a manutenção. Você vai lá e troca. A gente não dá para trocar as peças. Não dá para você trocar essa hérnia que você tem na coluna. Não dá. Mas dá para você cuidar de todo o resto. Se você cuidar bem de todo o resto, é possível, sim, que você consiga correr. E consiga correr bastante. Eu tenho alunos que têm hérnia de disco que correm. E praticam corrida e está tudo bem. Mas tomam os devidos cuidados. Sem exagerar nos treinos, sem exagerar na intensidade, sem exagerar em nada. Se quer exagerar em alguma coisa, exagere no fortalecimento. Fortaleça bem. Busca orientação profissional. Eu tenho certeza que você, sim, pode se tornar uma excelente corredora. E se você gostou desse vídeo, está vendo no YouTube, pode se inscrever no meu canal do YouTube. Se estiver vendo em outras mídias, no Instagram, no Face, no meu blog, pode curtir o vídeo. Pode indicar para os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração. Ótimos treinos. E bora correr. Um abraço. Um abraço. Obrigado.